Fala, pitmaníacos! Beleza? Tô com os meus amigos aí da Bahia aí. Alessandro aí. Tudo, brother. É, tamo aí. Estamos indo rumo a The Bully Farah, canil do meu amigo Celso Farah. Os amigos aí vão lá, né? Pegar um... É, vamos conhecer lá a cachorrada do Farah, né? É, isso aí. Vamos ver, vamos ver como é que funciona. Igual o Farah fala, a gente vai lá conhecer as carnicinhas dele lá. Tamo junto, canil. Aí é um amigocinho no fundo, também parceiro na criação. Sim, também, criador também, criador de Bully também, né? Exato, exato. O Alê tá apaixonado agora pelos Monsters, né? É, vamos entrar juntos, vamos entrar forte aí no Monsters. É, isso aí. Vamos entrar forte. Então vamos que vamos e solta a vinheta. Valeu, meu brother. Um abração. Pit Maníacos. Fala Pit Maníacos, beleza? Tamo aqui no nosso amigo Marcelo Porrose. É, do Porrose e Bulquenio. É, Porrose e Bulquenio. Tamo aí, vamos mostrar os cachorros aí do amigo aí. Tem alguns disponíveis aí, né? Olha a galera aqui. Aí, o vovô Showtime tá solto aí. Vou virar a câmera pra vocês verem legal aí. Aí, galera. Antes de ir lá no Fara, a gente deu uma passada aqui no Marcelo. Marcelo Porrose. Galera, galera. Olha que linda, que linda. Aí. Caralho. Pra quem diz que Bully não se movimenta, filha. Os bichos saem correndo igual as doidas. Pra quem diz que Bully não corre, pra quem diz que Bully não ganha, tá ali. Aí, galera. Pra quem não conhece aquele ali, olha. É a lenda. Showtime. Já tá coroinha já, mas tá namorando pra caraca ainda, segundo o Marcelo. Caraca, olha isso. Caraca, velho. Muito linda, mané. Aí, Marcelo. Essa fêmea trilha lá que ali dá pra jogar no Monster, hein. É, cara. Caraca, mano. Eu já pensei até no Berzela lá dois dias. Porra. Muito bonita, meu irmão. Ela tem essa pegada mais puxada pro pitozão, né. Porra, muito linda, velho. A parra de mim aqui. Meu braçouro. Hã? Meu braçouro. É. Eu tenho uns dogs lá, cara. Muito bacana também. Eu tenho uma filha do Knot. É. É. Então, aí já pra puxar pro padrão mais corretinho, eu tenho um bicho do Barney. São bicho, cabelo de Berner. Isso. É fenômeno, cara. É fenômeno, é fenômeno. É fora de bicho, cara. É que a gente não consegue ir. É padrão e a galera tem dog. É, é, pode. Não. Não. Eu tenho, eu tenho, eu tenho essa cadeira que o Rádio me falou. E essa cadeirinha aí também não. Ó, olha que a galera fala que não corre lá. Ó lá. Chega assim engraçado. O exótico não corre ali, ele bota tudo no banho pra correr. Ele bota geral pra correr pra lá e pra cagou o maluco. É, fala que o exótico não corre, que o exótico não movimenta aí, ó. Ah, eu tô apaixonado nessa trilha iláquica aqui, ó. Caraca, meu irmão. É, vai bem. Tô doente, tchau. Coisa de luxo. E aí, babaca. E aí, tá aprovado, dog? Demais, ah, meu marido. E aí, Alê, tá aprovado? Sem dúvida. Você que é o cara que entende dos bullies, né? Sem dúvida. Vocês dois aí. Aí. Fantástico, produção. Fantástico. Vamos ver mais cachorros agora, é isso aí. E aí, família, tamo aí. E aí, Alessandro. Sim. Então, aí, chegamos aonde? No caminho do Fará. É, Devane Fará. É, moleque. Tamo aí. Já comecei a abusar do espelho pra eles não chegar aqui. Fala, fala do meu pai, doutor. É, né? Você é doutor? Meu pai é doutor. Isso aí. Então, João, vamos encontrar o senhor, com mais um filho. Vamos encontrar, papá. Aí, família, tamo aqui, ó. Pra quem chegou aqui, todo mundo agonha. Que paísão aqui, ó. Só no Guara. Vou olhar a palavra, vou olhar na boi, né? É, rapaziada aí que vem lá da Bahia. Alessandro, Silvio. Pedrão no bronze. A Márcia que vem lá da Bahia. É, bom de mim. Se vocês não tem noção, como é que é esse cara ao vivo, velho. Muito grande. Ele vai nas visitas, vê que a esposa dele sempre vem junto. Aqui, ó. Já falei. Vai, ó. Vai, ó. Vai, ó. Vai, ó. Vai, ó. Vai, ó. Vai. Já carimbou logo. Tem noção. Porque o cara é muito bonito. O cara é muito bonito, velho. Ai, ai, ai. Rapaziada toda aí reunida. Tamo igual o cara falou molhando a palavra aí. É, daqui a pouco vocês vêm a cachorra aí, cara. É, vamos mostrar a cachorra daqui a pouco. Vira a lata aí. Vira a lata com a lata e vai mostrando pra vocês aí. Vamos mostrar aí pra vocês. Não deu quase todo mundo da vez do dia aqui, né, mano? A última foi embora. Agora é sempre 130. É, moleque. Tem por 130. Vamos mostrar pra vocês aí. Só bota no YouTube, mano. Tá aí. Show de boludo. Ainda tem um índice em 103. Mas ontem chegou uma chocotã. É. Isso é até bom, galera, se ligar nisso daí. Porque vê muita gente falar em tripolo, tripolo. Ah, tripolo, lilac. Isso aqui é tripolo, chocolate. É, a pronúncia correta. Em qualquer raça, se o cachorro é chocolate, é chocotã. Se ele é lilac, lida-tan. Só que nós abrasileiramos a parada. Igual o tal do tri-reverte. Ah, é seibou. É seibou. Então nós abrasileiramos a parada e passou a ser chamado de tri. Tripolo, lilac. Tripolo, chocolate. Porque se você ficar falando só tripolo, fica uma meia dúzia do mimimi da achando que tu é burro, que tu tá falando besteira. Galera, todo mundo sabe. Só que cada um chama do que quiser, mano. Exatamente. Se você quiser chamar de cor de hot boy, é o problema é teu. Se você quiser, é o meu dober, mas com branco, com feio. É o problema é teu, cara. Mas só que todo mundo incomoda todo mundo. Então o correto... É a galera do mimimi, né? Ah, sempre tem, mano. É o sabotador. Sabotador. O nome agora dele, eu tô chamando essa galera de sabotador. Então se ele é chocolate, tri, é chocotão, lilac, lilac, tan, se é blue, tan, igual é nos bulldogs, igual é no lulu da pomerânia, igual é em toda raça. É sempre, dependendo da cor, tan, que venha a ser as marcações que nós chamamos de tri. É isso aí. E agora vamos ver os cachorros da casa do tri. Vou fazer um rápido e botar a máscara da casa dos tri. Vocês vão ver, vocês vão ver. Vai botar a máscara aí. Valeu. Nesse pensamento aí com relação à magdalena, por exemplo, ela pra mim, particularmente, tem que ser a bundagadinha, beleza, mas se muitos sem rabo, porque não tem como negar. Teve a inserção da bundagra, é algo que também não tem como negar, mas eles têm que ter vida saudável. Eu tinha, antes de eu começar com o dia da pomerânia, eu tinha um bundagra francês. Meus bundagras franceses passavam o dia inteiro soltos aqui na chácara, junto com os dois, correndo loucamente. Eu só soltar meu lulu ali, meu irmão, você tem que ver como é que é, né? É os catiços, tu tá vendo aquele perante, né? Você tem que ver como é que é, viu, 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 viu. Legal. Sabe? E são os cãezinhos também pequenininhos. É. Mas por causa de cãezinhos. Primeiro é porque a gente vai acostumando eles a ter essa vida assim. Ativa, mais ativa, né? O meu bundagra era demais, mano. Ninguém acreditava. Caraca, bundago francês. Porque bundagra francês, se você for buscar a história dele lá, eles também não não têm nada. Não tem nada. Tudo começou com o meu bundag, né? O meu bundagra era a coisa de burina também. No passado. É. 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 mas o bicho é muito grosso cara. Eu não fico fazendo marca em cima dele como micro, porque eu acho ele ligeiramente comprido, em proporção à moxilina, por exemplo, ela é mais curta de coluna, e ele é extremamente comprido. Então, o que eu entendo aí? Ele é um pouco mais baixo porque é mais comprido. Então, eu fico fazendo marca em cima dele como micro, mas pelas medidas de todas as entidades, ele é micro. Mas quando alguém vem me perguntar, pô, velho, pô, o Mbappé aí, a família é um pocket bem pequenininho. Eu fico usando o apelo comercial, o apelo comercial do Mbappé. Fala aí, Pelinão. Essa é a diferença entre o criador sério e o criador, né? Pune de quintal, né? Eu falei que o valor, o preço, quem quer Coca-Cola vai tomar Coca, né? Isso aí! Quem quer Dolly vai no Dolly, quem quer Coca vai lá na Coca, né? Tem qualidade, né? Aqui no paragem, aqui. Mas então, vai fazer uma aula primeiro, né? É! Pra fazer outra raça, pra fazer cuidado do Dolly primeiro, pra depois você, né? Isso aí! Ele Dolly é verdade, muito bacana! É isso! Isso é muito chato! Olha, não sei se o Ravenel daqui conseguiria filmar, tá vindo um exemplo ali rapidinho. Olha! 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 Dois cães da mesma raça, olha os fenótipos, como é que são diferentes! Verdade! Uma bem abudogada e outra com fulso maior. Dá pra você entender? A raça, elas ainda estão ali, por ali ainda. A raça permite... É isso, meu amiguinho! É! Mas, mesmo o cão mais abudogado, como a Moxilina, tem que se movimentar e tem que ter uma vida saudável, como tem a Tijuana. Com certeza! E vocês estão aqui, presenciaram a Moxilina, os mais abudogados, pra lá e pra cá e não param. E a Tijuana lá, com fulso maior, tá morta ali embaixo da planta ali, é? Vai passar aqui aí, tá morta! Tá morta! Tá morta! Naxiline, velho! É! Naxiline! E aí? E aí? E aí, nego, velho! Eles te dizem que o exótimo é doente? É, a prova tá aí, velho! A prova tá aí, velho! Entra, sim, o condicionamento que o Criador vai dar, o jeito de vida que eles têm. A alimentação! Ah, ontem chegou aqui em casa, depois vocês vão ver. Chegou três fêmeas de espíritos alemães. Uma eu comprei filhote, o Criador demorou a me enganar e tal. Vou nem citar o nome dele, porque ele já cumpriu o papel dele, o mesmo que um ano depois. Mas também não falo pra não dar propaganda. Certo? Cadela já chegou a dúvida, né? Marcelo foi lá em São Paulo dos caras. Oitocentos quilômetros, velho! Nós pegamos. A que eu comprei filhote, a que eu comprei filhote, depois eu vou pegar ela no colo pra o Ragnar filmar. E vou mandar foto pro Ragnar quando ela era filhotinha. Olha um exemplo, eu não sei como ela foi criada lá. Eu não posso jamais hoje, porque ela chegou ontem, explodir ela aqui pra brigar com os meus. Ah, não, não. Primeiro que ninguém conhece ela. Ela não me conhece também. Ela já foi ali, foi carinhosa, parou, fiz o carinho, ela me escaldada, eu paro com ela já ali, paro. Se entendemos de início. Hoje ali, paro, cheguei fazendo caninha, ela... Espírito-se alemão é tido como um arraso que late sem parar. Enche o saco. Quanto tempo vocês estão aqui na minha casa? Pô, não escutei um latido. Não escutei um latido, verdade. O condicionamento do dono. Certo? Elas chegavam ontem. Hoje de manhã, quando eu cheguei pra começar a catar gosca irmão, eu falei, se for assim eu vou matar. E eu, sério, eu vim pra terra do carinho, sério. Olhando elas e elas... O quebra que não é mais nada. Acabou! 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 Aqui ninguém late! Mostrou quem é a Alfa, quem é o Alfa da parada! Até agora em silêncio, irmão. Aprendeu, né? É! Primeiro dia! Como é que é? Como é que é, porra? Como é que é? Como é que é? A gente tá anunciando, hein, porra! Meu Deus! Oh, mano! E é uma verdade, mano! Que a gente também... É! É! É aqui, mano! Só quem canta de garra aqui só pode ser eu, velho! É! O grandão lá, velho! Ele pega o Aldo, que trabalha comigo, nele! Quando ele anda em cima, quando ele tá mais fagueiro, o Aldo, o Aldo é, mal comparando assim, o corpo de Pedrão. É um maluco! Ele pega o Aldo, meu irmão! Sobe no Aldo, garra na cintura e, mano! Que verdade! Olha o Aldo! Caramba, maluquinha! Aí! Eu cheguei a filmar isso! Ele tá indo combinar o Aldo! Sério mesmo, velho! É! Por quê? Porque ele não vê o Aldo, o Aldo como um Alfa! É! Porque o certo, mas isso aí, o ser humano também, Ravine, é muito importante a galera se ligar nisso aí! O ser humano também, que passa por esse cachorro, se ele é Alfa ou não! E tem um ser humano que também é submisso ao cão! E o cão sabe disso! Aqui em casa, a diferença aqui em casa, tem toda essa! Eu acho que eu mando ele se... Fala no vídeo, mano! Ó, beijando na vida, vai! Ele falando pra mim que eu posso... que eu posso pegar! É, beijando pra mim! Ó, mano! Isso aí abre e fecha rapidinho, vai pra quem vai esse demônio, cara! Vamos lá com vocês, meu amigo! Com o domagiel da rua, hein! E então, ó, ó... Ei, fizeram... Eles esquecem que eu tô velho! E se fizer assim em mim, Balançou minha cabeça, eu já... Já não sei nem mais quem sou eu! Então, o cachorro, ele percebe Quando esse ser humano é alfa E quando ele não é Sabe? Aqui na minha matilha, velho Você vai ver aí Você ainda vai fazer muito vídeo Que a gente tem muito material pra mostrar Uma pena que meu canal é pequeno Mas um dia meu canal vai ser igual do Carve Igual de Pedral É por isso que eu chamo eles pra vir pra cá Pra galera do canal deles conhecer meu trabalho Então já faz o convite aí Galera, meu canal lá é The Bull Farah Ó, ó, ó The Bull Farah, é Eu quero minha camisa, hein Tem um monte de carniça lá Tem um monte de carniça lá pra você Vídeo pra eu servir Aí, eu falo em vender a camisa Os caras vêm e ficam pedindo Ao vivo, né? Ao vivo Me fala se tem algum baiano aqui É eu Eu também falo baianês Mas que é, Negu? Hoje Pega esse negócio lá Aqui no terreno Pega esse negócio lá, André Não, essa é a história de que baiano dorme demais Isso é calor Existe Vai mais aí É o que a gente tá falando do... Quanto é a história de você? Quantas horas na estrada? É o cara que dá alfa, né? Cara, teve um entrevista na estrada A gente demorou 20 horas 20 horas pra chegar aqui no Rio A gente tem uma conquista no Rio Cê tá doido Sem dormir Sem dormir É, é cansativo Mas o cara foi... Quando a gente tava falando sobre essa questão do padrão Que eles trouxeram essa sopa A sopa do American Run e o micro e tal, o exótico É porque o que eu acho desnecessário é a ofensa Ah, tá, mano Isso é o que mais... Isso é o que chateia Porque assim Você pode criar o que tu quer Se não for um pouco que o outro cria E a palavra doente é uma palavra muito tarde A gente presenciou o que eles fazem aqui A gente prova, né? E que são tão saudáveis ou mais Do que os outros conhecem Não tem necessidade disso Mas sabe por causa de quem A galera quer falar isso? Geralmente É a rapaziada Meia dúzia De criadores Que eles Eles se denominam Criadores tradicionais De APTB, né? De pitbull tradicional Só que, cara Eu, por exemplo Já falei nas minhas lives Nas minhas vídeos Eu sou um profundo Admirador e adorador da raça Na APTB Eu comecei A minha paixão Com meus cães Que eu tive Muito bom Ah, mas é Muito Que eu tive Que eu sou pro Marroque E ele morreu com 13 anos de vida E tem O tempo de criação Quando eu comprei O primeiro Americano Que eu conheci Correu Então eu tenho 8 anos de criação Mais ou menos Vai fazer 8 ainda E é o tempo Porque ele teve falecido Porque ele morreu E eu já tenho O meu primeiro banho E ele viveu 13 anos Com a minha família É um pitbull tradicional Como foi criado Demais Com o meu jeito Alfa de ser Todo mundo falava Que o Tomahawk Tomahawk é uma dama E não é pitbull É uma dama Mas eu falo sempre Isso pra todo mundo Pitbull Mano Não é pra qualquer um Não é Não é Falou tudo Não é pra qualquer um E hoje Descabaram com a raça Pitbull Porque quem criou É igual o que está acontecendo Já com o Gole Acontece com a maioria Das raças Você vê quantas raças Você não conhece mais Tem gente que A geração Nutella Agora Se você for ver De repente Nunca viu Um do que que ler Na vida Nunca viu Um Dalma Nunca viu Um coxperi Sabe Tantos outros canjos Filas brasileiras Um doberman Que hoje Você já não vê mais Mas que se tu vê Um doberman Mas tiveram Só ascensão Como hoje É o America Bulli Como hoje É o pitmoster Que vocês gostam De criar Não é isso Só que O criador Ao mesmo tempo Que ele emboca a raça Num patamar Elevado Ele mesmo O pitmoster Está crescendo Como o pitbull Tradicional Puxava um fundão Na raça Puxava um braço É uma pena O que eu acho Que é necessário É somente É o que É só isso